O meu nome é Silvio Vilarim, campeão do kitesurf e estamos aqui apresentando o último módulo, o quarto módulo, quando o aluno começa a sair da prancha andando, planando. A gente vai falar mais ou menos o que é preciso para você já se sentir seguro quando finalizar o curso. Então, o primeiro momento que você deve se sentir seguro é quando você está orçando. O que é orçar? É quando você sai de um ponto, vai e volta e retorna ao mesmo lugar. Porque quando você não orça é quando você está arribando. O que é arribando? É a favor do vento. Então, quando você vai e não consegue voltar, isso aí você arriba. Então, no final do curso, você tem que já começar a orçar, senão tem que continuar as aulas como professor. O segundo ponto bastante importante é sempre manter a distância do kites lá dentro da água, certo? Sempre manter a distância, olhando sempre com atenção e principalmente quando você vai chegar na areia ou na área de decolagem do kites. Atenção redobrada porque os maiores números de acidentes hoje são na areia, em terra. O terceiro ponto importante é a preferência de quem está na água ou corre. Quem está embaixo com a mão direita é quem tem preferência para passar. Lembrando sempre disso, você nunca pode jogar na frente de quem está vindo. Quarto ponto muito importante também é sempre manter a distância das embarcações na água. Principalmente o outro kitesurfista, sempre manter uma distância segura de 10, 20 metros. Fechando atenção bastante nesse ponto, pois também é onde há o maior número de acidentes que se encontra em embarcações dentro da água. Quinto ponto importantíssimo é quando você acabar o curso, você sempre tem que ir com algum parceiro, algum amigo ou alguma pessoa em terra ficar ali olhando. Porque sempre pode ter algum risco de você ficar dentro da água, quebrar uma linha ou faltar vento. Sempre tem que ter, avisar alguém que você foi velejar. Principalmente esse ponto que faz a diferença, tá? O maior ponto de segurança é esse. Sexto ponto importante também, você tem que sempre olhar a previsão antes. E onde você velejar, ver as condições. Porque, por exemplo, o vento pode vir norte, estar a norte. Você vê a previsão antes, se ela pode virar de sul. Então isso aí pode acontecer também um acidente ou você parar o vento e ficar no meio do mar ou da lagoa. Então, principalmente, sempre ver essa previsão de vento antes de você entrar na água. Outro ponto, sétimo ponto bastante importante também com a caixão de segurança é usar o colete, certo? Quem acabar o curso, é bom sempre ter um colete de segurança. Pra caso você venha aplicar a deriva no mar mais uma vez, ter essa segurança dentro da água. Então, já depois que você estiver orçando bem, estiver seguro com a pipa dentro da água, você já pode começar a arriscar as manobras longe da areia e longe dos kaitsufistas. Bastante importante é sempre prestar atenção no ponto que você saiu e no ponto que você tem que voltar, tá? Pra não perder a noção de distância. No começo você tem que sempre ficar ligado nisso, tá bom? E com o tempo você ir praticando, manobra, vai vendo vídeos na internet, é sempre ficar tentando as manobras uma atrás da outra. Então, vamos lá comigo, vamos lá dar uma praticada e vou mostrar pra vocês mais ou menos como é que a gente brinca dentro da água. Vamos lá galera, vamos começar aqui, kait sempre no meio, lembrando. Olha pros lados, não tem ninguém. Pedinho no pé, pruxa no pé. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL